Olá pessoal, o programa Direito e Cidadania dessa semana, nós teremos a palestra do Dr. Rafael Valim. Com certeza será muito interessante, ele vai falar do momento que o país está passando, da estrutura da ação do Poder Judiciário. Não percam, fantástico! Programa Direito e Cidadania, oferecimento, Água Mineral Cristal Fonte Santa Bárbara, leve com você!